Bruna Marquezine revela que ameaça Enzo Celulari por causa de gata de estimação que adotaram juntos. Bruna Marquezine citou o ex, Enzo Celulari, ao comentar uma foto de Lissio Faide, participante do reality show Casamento às Cegas, da Netflix. Ela revelou que o filho de Claudia Raia visita a gata Mia, que os dois adotaram quando estavam juntos, uma vez por mês. Entenda. Bruna Marquezine revelou que Enzo Celulari, seu ex-namorado, visita a gata Mia, Petty que adotaram quando ainda estavam juntos, uma vez por mês. Quando não aparece, a atriz reclama o pai da minha gata visita ela mensalmente e eu acho ruim quando não vem. Ameaço logo uma alienação parental, contou Bruna. A artista fez a revelação no Instagram, nos comentários de uma foto do empresário Lissio Fiode, um dos participantes do reality show Casamento às Cegas Brasil, da Netflix. No programa, o maranhense revela a noiva, Luana Braga, que tem uma espécie de guarda compartilhada de um cachorro com a ex-namorada. No programa, Braga questiona, claramente incomodada com o fato. Lissio Fiode responde comentário de Bruna Marquezine. O primeiro comentário de Bruna Marquezine revela que a atriz está assistindo ao show, guarda compartilhada de Petty, Lissio, sei, brincar artista. Na sequência, internautas comemoram o fato de que a nova estrela da Netflix esteja acompanhando o reality. A Bruna está assistindo, comentou uma fã. Até a Bruna ama esse casal, observou outra. Foi então que o próprio Lissio respondeu, juro que não era essa a ideia proposta, afirmou. E a atriz comentou de volta, não tenho moral para falar nada, não, começou, explicando a relação que tem com Enzo quando o assunto é gata. Ela finaliza questionando se Lissio e a noiva oficializaram a união, vocês casaram, né? Bruna Marquezine e Enzo celularificaram juntos por um ano. Apesar das torcidas dos fãs para que Bruna e Enzo voltem, os dois não parecem manter uma relação além da amizade. O ex-casal colocou um ponto final na relação em julho, cerca de um ano após o início do envolvimento. De lá para cá, a atriz não deixou de curtir as fotos do filho de Cláudia Raia, mas não costuma comentar nas imagens postadas por ele. Bruna e Enzo chegaram a se unir recentemente por causa de uma campanha que poderia dar a Mia, o pet que tem em conjunto, um prêmio. Mas esse foi um dos únicos momentos em que os dois interagiram abertamente nas redes sociais. A atriz, inclusive, teve o próprio nome novamente vinculado a outro ex, Neymar Junior, uma vez que passou alguns dias em Paris, cidade em que o jogador mora. Os dois, no entanto, sequer teriam se cruzado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti